Fumar não faz bem a ninguém. Guilherme sabe bem disso. Durante 50 anos, na companhia do cigarro, o arquiteto conta que já chegou a fumar dois maços por dia, até descobrir um câncer no pulmão. Dos 17 até os 37 anos, eu achava que não ia acontecer nada comigo. Todo mundo fumava, era bonito e era assim mesmo. A dificuldade de largar o vício trouxe cada vez mais problemas. Muito resfriado, muita gripe, problemas com a garganta, tosse e, consequentemente, com filhos pequenos, perda de dia de trabalho, faltar ao trabalho, enfim, qualquer coisinha já me sentia mal, me sentia muito cansado. Prejuízo que é sentido também nos cofres da saúde do Brasil. No aniversário do Dia Mundial Sem Tabaco, o Instituto Nacional de Câncer no Rio de Janeiro, o Inca, tratou do tema como uma ameaça ao desenvolvimento das nações. Apesar dos números, dados da pesquisa Vigitel 2016 mostram que a política brasileira de controle ao tabaco reduziu em 35% a prevalência de fumantes no país nos últimos 10 anos. Para a diretora-geral do Inca, o Brasil ocupa um lugar de destaque na luta contra o cigarro. O Brasil é um dos líderes mundiais do combate ao tabagismo e é um dos países que tem os melhores números a apresentar em relação ao impacto, ao benefício do controle do tabagismo como uma política de governo, uma política de Estado, diminuindo esse impacto e os custos na sociedade. Depois do susto, Guilherme começa agora a aproveitar a vida com mais aromas e sabores, sentidos que o cigarro havia roubado. Em primeiro lugar, ar, cheiro das coisas, o odor. Isso é muito rápido. Segundo, o apetite. O alimento fica com sabor melhor, a gente aprecia mais a comida. O alimento fica com sabor melhor, a gente aprecia mais a comida.